Esse motor elétrico adaptado na bicicleta é um motor de 200 watts de potência. Vou mostrar o funcionamento dele aqui. Ele é um motor de fricção que ele pega na roda e faz fricção na roda, dando movimento à roda da bicicleta. Tem uma pequena embreagem que, ao puxar, desengrena da roda, deixando a bicicleta normal. Como eu vou observar agora. Puxou a alavanca e ele afastou. Olha, ele está funcionando agora sem movimentar a roda que está afastada. Agora o motor vai ser engrenado na roda. Agora funcionando, movimentando a roda. Esse é um motor de 200 watts de potência. É adquirido na China através de um aplicativo chinês, um site chinês. Você compra esse motor, só vem o motor. Porque a China não pode enviar a bateria. Saindo agora para testar, na rua, o motor. Motor elétrico, adaptado à bicicleta normal. Saindo aqui no portão. Essa é a minha rua. Eu desengrenei a roda de fricção. Estou pedalando normal aqui. Pedalando normal. Eu costumo ligar o motor, engrenar o motor na roda, em uma subida. Ou então, quando eu preciso andar mais rápido um pouco. Esse motor tem que usar ele junto com o pedal. Porque ele é um motor de impulso. Então ele ajuda a impulsionar a bicicleta. Na subida e também na rua plana, ele desenvolve maior velocidade. O motor ligado, maior velocidade do que a bicicleta pedalando normal. Desenvolve o dobro da velocidade. E na subida, você sobe pedalando muito leve. É a subida que você subia e cansava ou não dava conta de subir. Com o motor engrenado na roda, você sobe pedalando muito leve, sem cansar. E numa rua plana assim, você pode engrenar o motor e você acelerar. Ele desenvolve a metade da velocidade. Você vai andar mais rápido. Subindo aqui, essa ladeira, o motor está ligado. Sobe muito rápido as ladeiras, sem você cansar, né? Pedalando leve, usando 50% a menos do esforço que você faria pedalando normal. Descendo, olha a ladeira, o tamanho. Olha o tamanho da ladeira. A bateria é de 24 volts. Controlador de velocidade, que é a central, de 24 volts também. Você compra um acelerador de dedo ou de luva. Voltando para casa, aqui é uma subida muito longa. É cansativo subir. Aqui eu liguei o motor, engrenhei ele na roda e sobe muito bem, pedalando muito leve. Uma longa subida, mas com o motor ligado, a gente sobe pedalando leve. Lembrando que esse motor tem que ser usado junto com o pedal, um auxiliado pedal, né? 24 volts a bateria. Bateria de lítio subindo, uma subida longa. A bateria não está muito boa. Ela está com 30% da sua capacidade, né? Nesse teste que eu estou fazendo agora aqui, ela está um pouco fraca. Mas eu vou carregar ela em seguida. Virando aqui, subida, direto, uma subida, né? Eu levaria o dobro desse tempo aí para poder subir sem o motor. Agora eu levei a metade. Chegando na minha rua, desliguei o motor agora. E estou abrindo o portão para entrar. É isso aí, pessoal. Chegando. Agora eu vou mostrar para vocês o carregamento da bateria. Como proceder com o carregamento da bateria. Deixe seu like aí, inscreva no canal. Pessoal, eu vou carregar o bike agora. Aqui é o seguinte, aqui quando está carregando, acende essa luz verde aqui. Luz vermelha, acende a luz vermelha. Significa que está carregando. Quando acender a luz verde aqui, a bateria está carregada. Eu vou colocar ela nessa tomadinha aqui na parede. A bateria está enrolada aqui com sacolas que eu estou fazendo um teste ainda. Está tudo desarrumado ainda. Aqui é uma bateria de 24 volts. E aqui é um controlador de velocidade de 24 volts. Aqui está os componentes, os conectores do carregador. Eu enrolei essa sacola aqui provisoriamente, que eu estou testando o sistema. Aqui é o motor, né? Motor de fricção da roda, né? Aqui eu coloquei essa chave, liga e desliga. Ela desliga a bateria. E aqui tem esse P4 Fêmea, o motor P4 Fêmea. Através desse aqui que eu vou carregar a bateria. Ele está instalado aqui depois da chave. Então eu posso desligar a bateria, desligar o sistema da bateria que vai aqui para o controlador, né? Então a energia que entra aqui no P4 vai injetado diretamente na bateria. Esse é o sistema que eu criei. Então eu já pluguei aqui o cabo do carregador aqui na tomada. E pluguei aqui o conector aqui no P4 macho, aqui no conector Fêmea aqui que recebe a carga da bateria. Vocês viram aí que está... Motor elétrico, adaptado à bicicleta. Quando ela estiver completamente carregada, aí fica verde. Lembrando que essa bateria é uma bateria de 24 volts de lítio. Ela carrega 4 horas. Lembrando que esse é um motor elétrico. É completamente vazia. É de 4 a 5 horas o carregamento. Vai ser adaptado à bicicleta. Pode passar de 5 horas. Uma adaptação de bicicleta elétrica. Caseiro. Pode danificar a bateria. E ela não tem efeito memória. Se ela não estiver completamente descarregada, você quiser dar um reforçozinho de 1 hora, 2 horas, pode sim. Ela não fica viciada. Ela não tem efeito memória. Você pode carregar, completa. Pode só dar um reforçozinho. Cuidem aí nesse vídeo. Ela não tem um sistema de viciado. Dê o seu like. Ative o sininho de notificação. Se inscreva no canal. Então eu coloquei ela aqui. Que a gente poderá mostrar mais vídeos para vocês. A partir de agora, é até 4 horas, né? Porque ela está quase descarregada. Depois que ela carrega 4 horas, depois que ela carrega 4 horas, depois que ela carrega 4 horas, na bicicleta. Se ela atingir um patamar aí de 27 volts, você pode deixar um pouco até ela atingir a média de 21 volts, pode ir até 29 volts. Ainda, quando a luz verde acende, você pode deixar até atingir essa voltagem. Porque a voltagem máxima dela é 29 volts. A gente compra só o motor na China. Ela não pode enviar a bateria. É muito caro o imposto de bateria de lítio no Brasil. Chegando no Brasil, você compra os outros componentes para o funcionamento do motor. A bateria é 24 volts. O controlador de velocidade, acelerador. Você deve começar a recarregar. Quando ela estiver carregada, eu mostro aqui.